Só você que me faz ser feliz Só você, só você, mais ninguém Só você, não falo é tênue, ter amor a outro alguém Só você, só você, vem me correr Só você, é quem sabe, me amar, me querer E meu vício, é entregar, só você, meu coração Eu juro, com toda força do meu ser Nesta paixão, pertencer a você, meu coração E meu vício, com toda força do meu ser Só você, é quem sabe, me amar, me querer E meu vício, é entregar, só você, meu coração Eu juro, com toda força do meu ser Nesta paixão, pertencer a você, meu coração E meu vício, com toda força do meu ser